E essa é mais uma de minha autoria, falando de amor, sucesso! Wagner Santos, volume 3! Não vá pensar que meu amor é cego, pois algum dia pode enxergar Ver as loucuras que você me fez, você sozinho implora pra voltar Achar que é melhor, só porque tem dinheiro, viver meu sonho é seu pesadelo Apaixonado você diz que sou, que já não vivo sem o teu amor Bye bye, bye bye, se for assim eu não quero mais Bye bye, bye bye, pode ir embora sem olhar pra trás Bye bye, bye bye, você sozinha pede pra voltar Bye bye, bye bye, escute bem o que eu vou te falar No meu quintal eu tenho dois pés de coco, e lá coloca a rede pra me balançar Do lado eu coloco um litro de uísque, pois água de coco não vai me faltar No meu quintal eu tenho dois pés de coco, e lá coloca a rede pra me balançar Do lado eu coloco um litro de uísque, pois água de coco não vai me faltar Olha, por favor, jamais duvide do meu amor Assim você vai me perder Não vá pensar que meu amor é cego, pois algum dia pode enxergar Vê as loucura que você me fez, você sozinha implora pra voltar Acha que é melhor, só porque tem dinheiro Viver meu sonho é seu pesadelo Apaixonado você diz que sou, que já não vivo sem o teu amor Bye bye, bye bye, se for assim eu não quero mais Bye bye, bye bye, pode ir embora sem olhar pra trás Bye bye, bye bye, você sozinha pede pra voltar Bye bye, bye bye, escute bem o que eu vou te falar No meu quintal eu tenho dois pés de coco, e lá coloca a rede pra me balançar Do lado eu coloco um litro de uísque, pois água de coco não vai me faltar No meu quintal eu tenho dois pés de coco, e lá coloca a rede pra me balançar Do lado eu coloco um litro de uísque, pois água de coco não vai me faltar E essa é apaixonada demais, composição Fagner San, sucesso Do lado eu coloco um litro de uísque, e lá coloca a rede pra me balançar Sim, da forma um litro de uísque, pois água de coco não vai me faltar Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu tenho uma proposta, escute bem, vou te dizer Que tal eu e você morando juntos? Eu sei, o dinheiro é pouco, mas o amor é muito A nossa casinha já está pronta, só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá, papai do céu vai abençoar o nosso amor Que tal se a gente juntar? Nossas camas te soltou E fazer uma cama te casar Um túnel de coxinhas só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar? Nossas camas te soltou E fazer uma cama te casar Um túnel de coxinhas só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Eu tenho uma proposta, escute bem, vou te dizer Que tal eu e você morando juntos? Eu sei, o dinheiro é pouco, mas o amor é muito A nossa casinha já está pronta, só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá, papai do céu vai abençoar o nosso amor Que tal se a gente juntar? Nossas camas te soltou E fazer uma cama te casar Um túnel de coxinhas só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar? Nossas camas te soltou E fazer uma cama te casar Um túnel de coxinhas só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar? Nossas camas te soltou E fazer uma cama te casar Um túnel de coxinhas só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar? Nossas camas te soltou E fazer uma cama te casar Um túnel de coxinhas só nós dois O luxo a gente deixa pra depois E essa é mais uma composição de Wagner Sangue Essa é pra refletir Alô Xixá É uma pena ver você assim Suas nascentes tá chegando ao fim Só o homem que não vê O mal que está causando a você Tu és a beleza Ponto turístico da nossa cidade Vejo o futuro a realidade Se o homem não parar Você não vai resistir Mais uma vez quero ver As crianças brincando a nadar O mês de agosto chegou Obrigado pra quem veio nos visitar Canta comigo Bertolini Essa é pra refletir Alô Xixá É uma pena ver você assim Suas nascentes tá chegando ao fim Só o homem que não vê O mal que está causando a você Tu és a beleza Ponto turístico da nossa cidade Vejo o futuro a realidade Se o homem não parar Você não vai resistir Mais uma vez quero ver As crianças brincando a nadar O mês de agosto chegou O mês de agosto chegou Obrigado pra quem veio nos visitar Mais uma vez quero ver As crianças brincando a nadar O mês de agosto chegou Obrigado pra quem veio nos visitar Mais uma vez quero ver As crianças brincando a nadar O mês de agosto chegou O mês de agosto chegou Obrigado pra quem veio nos visitar Mais uma vez quero ver As crianças brincando a nadar O mês de agosto chegou Obrigado pra quem veio nos visitar Oh, 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 tchurcha Tenho o orgulho em falar Oh, oh, tchurcha Esse é o meu lugar Oh, oh, tchurcha Tenho o orgulho em falar Oh, oh, tchurcha Esse é o meu lugar Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor fácil Mas parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor fácil Isso é Vagreção, sucesso pra você! O jogo acabou Pra quem sofreu esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração se machucou Noite do meu lado, eu fico aqui Imaginando como pude cair Nessa farsa de amor Mas parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor fácil Mas parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor fácil Mas parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor fácil Mas parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor fácil O jogo acabou Pra quem sofreu esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração se machucou Noite do meu lado, eu fico aqui Imaginando como pude cair Nessa farsa de amor Mas parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor fácil Mas parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor fácil Mas parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor fácil Mas parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor fácil Quando ela chega, a galera pira, pira, pira com seu jeito de dançar Ô Tese, ô sobe, dá uma empinadinha, requebra, requebra balançando a bundinha Quando ela chega, a galera pira, pira, pira com seu jeito de dançar Ô Tese, ô sobe, dá uma empinadinha, requebra, requebra balançando a bundinha Toma, toma, toma danadinha, se tu tá querendo eu dou tapinha na bundinha Toma, toma, toma danadinha, se tu tá querendo eu dou tapinha na bundinha Toma, toma, toma danadinha, se tu tá querendo eu dou tapinha na bundinha Toma, toma, toma danadinha Fica querendo, eu dou tapinha na pontinha Arrocha, arrocha, isso é bagnesão, viu? Mais uma de minha autoria, senhora Quando ela chega, a galera pira Pira, pira com seu jeito de dançar Ô, desce, ô, sobe, dá uma empinadinha Requebra, requebra, balançando a pontinha Quando ela chega, a galera pira Pira, pira com seu jeito de dançar Ô, desce, ô, sobe, dá uma empinadinha Requebra, requebra, balançando a pontinha Toma, toma, toma danadinha Se tu tá querendo, eu dou tapinha na pontinha Toma, toma, toma danadinha Se tu tá querendo, eu dou tapinha na pontinha Toma, toma, toma danadinha Se tu tá querendo, eu dou tapinha na pontinha Toma, toma, toma danadinha Se tu tá querendo, eu dou tapinha na pontinha Porque eu sou um fenômeno na internet Sou o rei da balada, comigo ninguém se mete Sou a nova sensação, todo mundo comentando Com vários acessos, o Wagner Santo está bombando Eu sou um fenômeno na internet Sou o rei da balada, comigo ninguém se mete Sou a nova sensação, todo mundo comentando Com vários acessos, o Wagner Santo está bombando É pra tocar nos barandões Paretão Logo Mal, meu parceiro Raimundo Neto E essa especial a todas as novinhas do meu Brasil Arroja, arroja, isso é Wagner Santo Começou o novo duelo, Wagner Santo está mandando Começou o novo duelo, Wagner Santo está mandando Morena, jogando Dourinha, jogando Parabéns novinha, você é troféu do ano Morena, jogando Dourinha, jogando Parabéns novinha, vocês são troféu do ano Pra mim você é a número Pra mim você é a número Isso é Wagner Santo, sucesso pra você Arroja, arroja Começou o novo duelo, Wagner Santo está mandando Começou o novo duelo, Wagner Santo está mandando Morena, jogando Dourinha, jogando Parabéns novinha, vocês são troféu do ano Morena, jogando Dourinha, jogando Parabéns novinha, vocês são troféu do ano Pra mim você é a número Pra mim você é a número Pra mim você é a número Música 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 Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente fui pará-la na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr bom e ela não me apoiava Aí o relacionamento desabou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada depois dela Sucesso pra você Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente fui pará-la na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr bom e ela não me apoiava Aí o relacionamento desabou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada depois dela Isso é Wagner Santo Sucesso pra você Estúdio A Alacide Produções Olha o filho do vaqueiro chegando aí Sucesso Olha a pecado, olha o suvinho Que esse é o desmantelo Quem foi que chegou foi o filho do vaqueiro Quem foi que chegou foi o filho do vaqueiro E essa é mais uma composição de Wagner Santo Sucesso pra você Paredão Lobo Mal Meu parceiro Raimundo Neto Wagner Santos O rei tá balada Aonde eu chego tem cachaça Tem mulher e animação Tem minha raia e luz Puxando o paredão Puxando o paredão Se tem forró e vaquejada Aqui não falta dinheiro Quem foi que chegou foi o filho do vaqueiro Aonde eu chego tem cachaça Tem mulher e animação Tem minha raia e luz Puxando o paredão Se tem forró e vaquejada Aqui não falta dinheiro Quem foi que chegou foi o filho do vaqueiro Olha a pegada Olha o sorrido E esse é o desmantelo Quem foi que chegou foi o filho do vaqueiro Olha a pegada Olha o sorrido E esse é o desmantelo Quem foi que chegou foi o filho do vaqueiro Aonde eu chego tem cachaça Tem mulher e animação Tem minha raia e luz Puxando o paredão Se tem forró e vaquejada Aqui não falta dinheiro Quem foi que chegou foi o filho do vaqueiro Aonde eu chego tem cachaça Tem mulher e animação Tem minha raia e luz Puxando o paredão Se tem forró e vaquejada Aqui não falta dinheiro Quem foi que chegou foi o filho do vaqueiro Olha a pegada Olha o sorrido E esse é o desmantelo Quem foi que chegou foi o filho do vaqueiro Olha a pegada Olha o sorrido E esse é o desmantelo Quem foi que chegou Foi o filho do vaqueiro, olha a pegada, olha o suírio E esse é o desnudeiro, quem foi que chegou? Foi o filho do vaqueiro, olha a pegada, olha o suírio E esse é o desnudeiro, quem foi que chegou? Foi o filho do vaqueiro Lulu Alto Falantes Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente, não, estranho A mulher anda se apaixonando E você vai dançando, sucesso pra você! No porró de vaquejada Que perdi meu grande amor Lá me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado Coração sentindo dor Aí eu fui cair na barra O vaqueirão desmantelou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente, não, estranho A mulher anda se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente, não, estranho A mulher anda se apaixonando É pra tocar nos paredões No porró de vaqueirão da porra No porró de vaquejada Que perdi meu grande amor Lá me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado Coração sentindo dor Aí eu fui cair na barra O vaqueirão desmantelou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente, não, estranho A mulher anda se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente, não, estranho A mulher anda se apaixonando Só porque eu tô na mídia Você tá correndo atrás Já foi papai, já foi papai Tá chovendo de esquema E você ficou pra trás É show papai, é show papai Você falou que o vaqueiro caiu da cela Está sem rumo, sem mulher e sem cavalo Eu tava solto lá no meio da galera Bem caladinho, só trabalhando meu gado Você falou que o vaqueiro caiu da cela Você falou que o vaqueiro caiu da cela Está sem rumo, sem mulher e sem cavalo Eu tava solto lá no meio da galera Bem caladinho, só trabalhando meu gado Só porque eu tô na mídia e você tá correndo atrás Já foi papai, já foi papai Tá chovendo de esquema e você ficou pra trás É show papai, é show papai Só porque eu tô na mídia e você tá correndo atrás Já foi papai, já foi papai Tá chovendo de esquema e você ficou pra trás É show papai, é show papai Você falou que o vaqueiro caiu da cela Está sem rumo, sem mulher e sem cavalo Eu tava solto lá no meio da galera Bem caladinho, só trabalhando meu gado Você falou que o vaqueiro caiu da cela Está sem rumo, sem mulher e sem cavalo Eu tava solto lá no meio da galera Bem caladinho, só trabalhando meu gado Só porque eu tô na mídia e você tá correndo atrás Já foi papai, já foi papai Tá chovendo de esquema e você ficou pra trás É show papai, é show papai Só porque eu tô na mídia e você tá correndo atrás Já foi papai, já foi papai Tá chovendo de esquema e você ficou pra trás É show papai, é show papai Tá chovendo de esquema e você tá correndo atrás É show papai, é show papai Você foi minha primeira namorada É show papai, é show papai, é show papai, é show papai Amor, 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 telefona por favor Amor, 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 telefona por favor Eu quero ouvir a sua voz Quero te falar de amor Você foi minha primeira namorada Você foi minha primeira namorada Eu me apaixonei Eu me apaixonei Meu coração batendo disparado Não quis pensar em nada Não quis pensar em nada Me entregui Amor, 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 telefona por favor Eu quero ouvir a sua voz Eu quero ouvir a sua voz Quero te falar de amor Amor, 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 telefona por favor Eu quero ouvir a sua voz Quero te falar de amor Amor, 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 telefona por favor Eu quero ouvir a sua voz Quero te falar de amor De onde vem este sorriso tão bonito Esse olhar mateiro afeto procurando me encontrar De onde vem essa paixão tão violenta Essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar De onde vem esta vontade de ir embora Explodir a qualquer hora, sem limite, sem pensar De onde vem esta paixão tão absurda Essa história tão confusa, esse medo de me amar Sou seu menino, faz de mim o que quiser Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, quero ser sua paixão Sou seu destino, dono do seu coração De onde vem este sorriso tão bonito Esse olhar mateiro afeto procurando me encontrar De onde vem esta paixão tão violenta Essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar De onde vem esta vontade de ir embora Explodir a qualquer hora, sem limite, sem pensar De onde vem esta incerteza absurda Essa história tão confusa, esse medo de me amar Sou seu menino, faz de mim o que quiser Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, quero ser sua paixão Sou seu destino, dono do seu coração Música 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 Legenda Adriana Zanotto